E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera, seguinte mano, antes da gente começar o vídeo eu queria chamar sua atenção para uma coisa, o negócio é o seguinte, vamos fazer lives de mods mano, explorando tudo que tem de mod, mod de super herói, tsunami e outros mods, até dicas que vocês podem me dar na hora ali para a gente fazer no GTA, como rampar carros, explodir carros, não sei, vai ser bem legal, só que essas lives não vai ser aqui no YouTube, será no Facebook, eu quase nunca divulguei a minha página, ela é bem pequenininha, então eu gostaria que vocês que quiserem participar dessas lives, curtissem a página, está aqui ó, na descrição, só você ir lá, curtir rapidinho, certo? Passar a seguir lá, porque em breve, eu só estou esperando chegar uma luz que comprei, algumas coisas eu preciso arrumar aqui, mas ainda esse mês vai ter live lá no Facebook, então se você não segue a página, segue lá, só que galera, se você ficar lá mandando mensagem, é muita coisa para mim responder, se você quiser mandar alguma mensagem, falar alguma coisa, vai no Instagram, também está na descrição, o Twitter também, se você quiser seguir mais as lives, por enquanto, não sei, vou fazer um teste lá, talvez a gente vá para outra plataforma, vai ser no Facebook, beleza? Então curte a página, pelo amor de Deus, está aqui na descrição, certo? Negócio é o seguinte galera, olha só aonde nós estamos, vocês vão se impressionar com isso daqui, porque é uma base no fundo do mar, sim, uma base militar no fundo do mar. Vocês estão ligados que na Bíblia, certo? Não vou entrar em assuntos religiosos, mas a Bíblia, uma vez o mundo acabou em água, teve lá a arca, não sei se você acredita ou acredita, mas o mundo acabou em água, tudo foi inundado, depois a água baixou, certo e tal. E na Bíblia, Deus fala que o mundo nunca mais acabaria em água, mas acabaria de outra forma, eu sei muito bem como é que está lá, vamos entrar aqui em detalhes. E seguinte, o mundo acabou em água novamente e alguns sobreviventes, alguns sobreviventes, pessoas ricas, milionárias, pessoas com poderes, conseguiram construir bases no fundo do mar, porque uma tsunami gigantesca engoliu o planeta galera, sim moleque. E nós vamos mostrar para vocês aqui essa base e vamos explorar o novo mundo dos peixes, barões, do Aquaman. Olha só que louco essa base, mano. Sim, cara, a gente está no fundo do mar, ó. Aqui está escuro, mas a gente está no fundo do mar. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho de como está aqui essa base e depois a gente vai pegar um submarino e... Cara, dizem que a água subiu tanto que ela cobriu o Mount Shiller, está ligado que o Mount Shiller aqui no GTA é o local mais alto do jogo. E imagina, mano, a água subindo ao ponto de inundar ali, cobrir o Mount Shiller de algo simplesmente insano. Ó, a gente está aqui porque, não sei, eles escolheram um civil para estar numa base militar, mas não se explica. A mesma coisa do Star Wars, né, esse último agora que... Ah, não vou dar spoiler. Acho que vocês devem ter assistido, eu... Tem umas coisas lá que não dá, não entende, a gente não entende. Então, isso é a mesma coisa disso aqui, ó. Uma base super secreta. Agora, a maioria dos humanos foram dizimados. Eles não tem mais, certo? E... Como eu disse, os milionários também, que podem... E construíram, né, casas no fundo do mar, estão vivos. Bom, parecendo o Bioshock, né, que tem o Bioshock que... Acho que o 2, né, que passa no fundo do mar, bem louco. Inclusive, queria que tivesse aqui, eu não sei se... Ó, olha lá, ó. Está no fundo do mar. Ó, seguinte. A gente está no teto aqui. Eu vou descer e vou dar uma mergulhada aqui, ó. Vou dar uma mergulhada ali. Só para vocês verem. Cara, eu não sei. Quando eu coloco essa água que cobre tudo... Ela acaba... Meio que bugando um pouco, velho. Vou calmar. Eita, calma aí, irmão. Bom, enfim, tivemos um problema aqui. Esbarrei no... Soldado ali, ele não gostou muito. Me deu tiro. Filha dela mãe. Bom, seguinte. Vou mergulhar aqui. Ó o tanque, mano. Ó, vocês verem que eu não estou de brinks, mano. Caraca, moleque. Essa base no fundo do mar é louco, cara, velho. É a primeira vez que nós vamos sair dela. Depois do incidente. Ó, está vendo? Top, mano. Ó, tem até... Torreta aqui, ó. Ih, caramba. Estou andando em cima. Que loucura. Meu Deus. Espera aí. Dá umas bugadas, irmão. Relaxa, relaxa. Ó. Relaxa. Olha os caras lá dentro. Que louco, mano. Bom, enfim, galera. Vamos nos preparar aqui. Eu acho que eu vou sair do submarino. Beleza? Vamos nos preparar porque... É hora de saber como se encontra o novo mundo. Galera, ó. Seguinte. Saímos a base ali já, ó. A base está ali embaixo. E olha só. Alerta. Falha. Acho que vocês não estão vendo o que está aqui no meu canto aqui, ó. Esquerdo. Falha catastróficas do casco. Mano. Quando isso acontece... É porque a gente está bem fundo. Bem fundo mesmo, ó, mano. Eu não consigo guiar o... O... O submarino. Ele não levanta. Caraca, deve estar muito fundo. Ó. Estamos próximo aqui do... Eu vou ter que sair, velho. Não vai ter jeito. Vou ter que sair, cara. Vamos ver... Ó. Ali a gente está próximo do pier. Vamos nadar... Até o pier. Aqui no mapa, dá pra ver que a gente está perto. Ó. Como nadar demora muito no jogo. Eu estou conseguindo pilotar o submarino, que seria um pouquinho mais rápido. Eu vou dar uns cortes em alguns lugares, beleza? Pra gente ter esse problema. Ah, mas isso aqui não é o pier. Isso aqui é aquela... Não é, velho. É sim. Eu achei que era aquela base. Caraca, moleque. Eu achei que era aquela base. Não sei se vocês estão ligados, mas... É... Olha só... As pessoas, mano. Como assim, cara? Olha isso. Meu Deus. As pessoas estão normal aqui, cara. É a nova civilização. Peixe... Caraca, moleque. Mano, a água... Eu estou, tipo, nadando, mas não atinge eles. É a nova civilização, cara. E aí, irmão? As pessoas desenvolveram... É... Uma maneira de respirar debaixo d'água, cara. Caraca. O que é aquilo ali? Ó. É ali o... Ah, é o submarino, não. O iate, mano. Velho, não faz sentido, velho. Eu estava no... No submarino. E... Basicamente, o jogo não permitiu que eu andasse. Porque ele disse que eu estava muito fundo. Mas as pessoas estão andando, cara. Que loucruise isso aí, ó. Cara, demora... É muito lento nadando, mano. Muito lento. Eu vou lá pro centro, mano. Da cidade, pra ver. Vou lá pro centro. Olha o... O iate aqui, cara. Vamos lá pro centro. Ó, galera. Seguinte, mano. Olha os aviões pousando. Como assim, cara? Olha isso. Não, mano. Só falta voar. Eu vou pegar um avião desse aqui e vou tentar voar debaixo d'água. Vamos ver. Dá um avião aí. Caraca, é uma mulher que tá no avião, mano. Caraca, deixa eu ver. Aquele ali não consegui, não, mano. Não consegui entrar, não. Aqui, deixa eu ver. Tem um avião, não tem? Vamos ver se tem um avião aqui. Cara, olha como é que é debaixo d'água, velho. Água aí, ó. Eu tô nadando, basicamente. Ó, os peixes aí, ó. Tá vendo? E... Caraca, só falta um... Tubarão aparecer aqui, mano. Ah, tá funcionando o avião. Véi, se eu conseguir voar, vai ser muito épico. Vamos ver se a gente consegue. Não entra, cara. Não entra. Ó, não dá pra entrar. Vai, vai entrar. Vai, entra. Aí. Não, cara. Não vou... Caraca, só falta voar debaixo d'água. Vai ser louco. Vamos ver. Ih. Aí, agora vai. Não vai, mano. Não vai. Ai, que sacanagem, velho. Vamos lá pro centro, galera. Agora só falta eu andar também. Caraca. Aí. Agora eu pergunto... Caraca, o bagulho é bugado demais. Vamos lá pro centro, vai. Bom, galera. O negócio é o seguinte. Tá muito pesadão lá na cidade. O jogo acabou fechando. E o negócio, novamente, vou dizer, é o seguinte. Estamos ao pé do Monte Schiller. Olha os monte, cara. Ó. É... Quero mandar um salve para o Levi. Falou com o meu cunhado lá no Instagram. Inclusive, se você não segue o Instagram, você segue lá. Tá esquecendo. Salve, um abraço, mano. Tamo junto. Legal o carinho de vocês. Infelizmente, eu não consigo retribuir da maneira que eu gostaria, mas... Fico muito feliz. Certo? Bora. É... Subir. Cara, isso aqui... Nadando, velho. Cara, tudo isso que eu falo. Isso aqui seria uma live pra gente explorar isso aqui tudinho nadando. Infelizmente, não dá pra... Pra... Colocar o... Jogar com o Submarino. Que o jogo fala que... Tá muito fundo. Mas olha só, cara. A gente tá naquela parte... Pé do Monte Schiller. E... Basicamente... Ele está totalmente coberto de água, mano. Seria melhor eu ir lá na parte da serraria pegar o bonde que deve estar funcionando, né? Que o jogo não vai parar de funcionar só porque tem água, né? E... Subir. Mas... Não, mano. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Ó, estamos quase aqui no topo. Quase no topo do monte. Será que a gente tá chegando? Olha isso, mano. É muita água, cara. Ah, cada um dos caras tiraram isso, velho. Ó, eu queria explorar mais. Só que, infelizmente, em vídeo fica... Uou, chegamos. Chegamos. Olha isso, cara. Que louco, mano. Tá aí, galera. Isso aqui é o GTA. Esse aqui é o GTA. Vamos botar de dia? Assim é. Bem parece, né, mano? O GTA do futuro. Onde a água domina. Mano, tem um que vai mais alto ainda, que eu não achei. Olha isso. A gente tá no topo do monte ali, ó. Aquela antena, onde tá aquela cabine. Galera, é isso. Vamos explorar isso aqui mais em live, em outros lugares. Mas... Parece no Subnáutica, né? Enfim. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Queria mostrar mais, queria andar mais. Só que tem que dar muito corte. E é meio complicado o vídeo ficar muito longo há muitos tempos. Até a próxima. Valeu. Fui!